Não, é isso que realmente que eu ia falar, eu sou o exemplo daquela frase, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Como sendo fisioterapeuta e não tem nada a ver, realmente o correto é a pessoa procurar um profissional realmente para orientar, mas eu não tive assessoria, eu fiz por um tempo, participei de uma assessoria, mas era uma assessoria de graça, de um plano de saúde que tinha que ir em Fortaleza, e ela foi mais para disciplina, então gostei mais da disciplina ter que ir, mas eu estudei muito, li bastante, pesquisei, né? Já que meu objetivo era fazer a maratona, então pesquisei bastante coisas, inclusive até a blusa tinha que colocar um esparadrápolis aqui no nosso mamilo para não arranhar e não sair sangue, né? Então, diversas coisas eu estudei, né? Mas é tanto que preparando para a minha primeira maratona, eu me lesonei, fiz o treino errado, então me preparei todinho para a primeira maratona, quando foi um mês faltando para acontecer a data da maratona, eu tive uma lesão. Então, realmente pequei pelo fato de não ter contratado uma assessoria e que realmente é necessário, mas eu fui dessa forma, né? Então, procure uma assessoria. Até mesmo, como seria a palavra que está na moda, o coach, né? E aí, não só nesse fato, eu me lembro até que você teve um caso, Ian, que de uma cliente sua, não sei como é que se chama, um coaching, né? Não sei como é o nome correto, que uma das vezes eu me lembro do fato que você disse para ela que quando ela estivesse correndo, ela ficasse sorrindo. Eu não lembro o caso dela em si, mas você disse para a paciente, ó, quando você estiver correndo, fique sorrindo, mesmo que você não queira, mas fique sorrindo. Vai trabalhar isso, não sei qual era o mecanismo que você queria tocar nela, mas eu me lembro dessa frase, que você orientou para ela, né? Então, quer queira, quer não, um coach para a vida dela. Nesse caso aí, ela tinha, ela sofria muitas dores, muitas dores, durante a corrida, essas dores só apareciam durante o período. E não era aquelas dores assim, ah, eu estou sentindo cansaço físico, estou lá, vou correr 7 quilômetros, estou na 3 e meio, então comecei a sentir dor muscular. Não era. Era dor de desconforto, assim, de como se ela estivesse se punindo. Fazia careta e corria de cabeça baixa. Eu perguntei qual era a fisionomia que ela apresentava quando corria. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste? Vamos respirar fundo, vamos olhar para cima, vamos tentar esboçar um sorriso, mente e corpo não se separam, vamos tentar fazer de uma forma diferente. E querendo ou não, assim, talvez tenha sido...